Olá pessoal, agora nós vamos fazer o corte do vestido da Bela. Primeiro eu vou fazer a parte das costas. Então nós vamos cortar com aquele molde que nós tivemos, a parte número 1, com tudo ilusion, tá? Então vai ser o seguinte, eu já coloquei ele aqui, mas eu vou mostrar como que eu fiz. Primeiro eu vou precisar de uma folha de papel embaixo para evitar que ele fique escorregando. Eu dobrei ele, tá? Na largura da elasticidade, porque, como eu já havia explicado em algum vídeo aqui do canal, quando você coloca na elasticidade a largura do tule, fica mais fácil a vestimenta, porque na hora de vestir não fica fazendo esse movimento para baixo com o peso do vestido. Então, na largura da elasticidade, eu faço, eu dobro ele ao meio, coloquei um papel embaixo, a dobra está aqui, mas eu não vou cortar as costas na dobra. Eu vou vir aqui, alfinetei ele no papel, a dobra, vou traçar a margem de 1 centímetro ou 2, o que vocês acharem melhor, com lápis grafite. E aí, no caso, vocês podem riscar mesmo, porque o papel não vai riscar a mesa. Agora, nós vamos pegar o molde das costas, vamos encostar naquela linha de 1 centímetro que nós fizemos, tá? Encostar com margem... Já está tudo com margem de costura. É só vir aqui, colocar um pezinho em cima ou alfinetar também e riscar com o lápis grafite. Então, você vai riscando, pode riscar com força mesmo, para sair. Então, eu já havia riscado antes. Então, depois que riscou tudo, é só tirar. Se você quiser, pode alfinetar no papel, para ficar mais fácil na hora de cortar. Deixa eu pegar aqui o... Então, a gente alfineta. Coloco só mais um para garantir a segurança. E posso começar a cortar. Agora, eu vou cortar onde eu fiz a margem de 1 centímetro. Pronto. Minhas costas já estão cortadas. Prontinho. Então, eu já estou com as minhas costas duplas. Cortado, então... Agora, nós vamos cortar a frente da blusa. Tá? Então, ela vai ser na dobra do tecido. Essa parte aqui de cima. Vou pegar o molde que nós fizemos. Vou dobrar o tecido aqui. Paralelo à auréola. A auréola é essa parte aqui. Então, eu vou dobrar aqui. Como que eu vou saber se realmente o tecido não está certo ou está errado? É simples. A gente vai pegar uma fita métrica. Primeiro, eu vou ver qual a largura está melhor para eu colocar o molde. Essa largura aqui está excelente. Está até com sobra. Então, por essa largura aqui, eu tenho que ver quanto tem aqui. Então, deu 24 centímetros da parte da dobra até a extremidade do tecido. Até a auréola. Então, aqui também tem que ter 24. Então, ele está um pouquinho torto. Ele vai ter que subir um pouquinho aqui. 24. Aqui tem que ter 24. Tem que acertar o tecido todo no 24, então. Então, aqui tem que ter 24, certo? E aqui tem que ter 24. Sobe só mais um pouquinho. Isso. Perfeito. Já está no tamanho certo. Agora, eu vou colocar o meu molde na dobra do tecido. Vou colocar ele mais para cá, né? Porque eu vou economizar o tecido. Pronto. Então, você dá uma seguradinha. Viu como ficou marcado? Não sei se deu para ver. Ficou todo marcado aqui. Agora, nós vamos iniciar o pote. Cortar. Com a sobra de uma parte do tecido, a auréola está aqui. Então, eu já dobrei, para vocês verem. Então, eu coloquei a auréola com a auréola. Eu vou usar o lado avesso também, porque o lado direito, porque o lado avesso vai ficar para fora. Então, vai se tornar o direito. Eu vou simplesmente ver, colocar o meu molde de corte aqui. Porque eu tenho que cortar duas vezes, né? Depois, eu corto mais duas vezes por causa do forrinho. Então, eu marco aqui uns 14 centímetros, que é o que eu estou vendo que dá para dar a auréola até o fio aqui, ó. Então, deu 14 centímetros. Então, eu já marquei aqui um 14 centímetros aqui. E é daqui e aqui, também tem que dar 14 centímetros. Então, mais ou menos, os 14 centímetros é aqui. Então, eu tenho que posicionar o fio no lugar certo. Para a manga não ficar torta. Prendo com o alfinete. Depois, eu prendo aqui nas laterais também. E aqui também. E agora, é só cortar. Depois que eu cortei a manga, ficou assim, certinho. Eu só preciso identificar onde é a frente ou as costas, só para eu entender. E o meio aqui. Ou você vem com o lápis e risca, só para saber onde é o centro. Ou você vem com a tesourinha, dobra e faz um pique aqui. Bem pequenininho, tá? Você encosta aqui, ó. Dobra e faz só um pique pequenininho. Porque ela vai ficar com esse cortezinho aqui, ó. Aqui você já sabe que é o centro. Para identificar a frente, também pode ser desse jeito, fazer um pique. Mas eu gosto de usar o alicate de pique. Que eu venho aqui, só na pontinha e marco. E ele fica desse jeito, ó. Aqui eu já havia marcado. Então, eu já sei onde é a frente e onde é as costas da manga. Então, o lado brilhante. Então, eu já sei que na hora de colocar na blusinha, essa aqui é a parte da frente, porque já está picada. E essa aqui é o centro. Então, nós vamos fazer o cálculo para fazer a saia Godet. Essa saia Godet é um modelo rápido. Aqui no canal já tem um vídeo explicando como eu faço os quatro tipos de Godet. Mas quando eu estou com pressa, tem uma outra maneira. Nós vamos pegar a medida daqui e aqui, da frente e das costas. E ver quanto mede. No caso aqui, deu 17 centímetros, tanto da frente quanto das costas. Eu pego esses 17 centímetros e multiplico por quatro partes do corpo, que vai dar 68. 68, eu acrescento mais 2 centímetros para o zíper. Se você quiser, pode colocar um centímetro e meio de cada lado, vai dar 3 centímetros. Então, seria 68 mais 3. No meu caso, eu só deixo um centímetro, fica 68 mais 2, que dá 70 centímetros. Eu pego esses 70 centímetros, que é o total da cintura mais o zíper, e divido por dois. Vai dar 35. Esses 35, eu divido por três e vai dar 11,6. Esse 11,6 é o que eu vou utilizar para fazer a minha saia godeta. Vou pegar o tecido, vou dobrar ao meio, vou deixar a orelha com a orelha. Aqui já foi cortada a parte da orelha e o que sobrou foi isso. Eu vou pegar o tecido, dobrei ao meio, depois eu venho com a outra parte lá da lateral e dobro ao meio novamente. Depois que eu dobrei, eu verifico se está tudo certinho aqui. E a parte da dobra está aqui, ó. As duas dobras. Eu vou simplesmente pegar essa parte, aqui ou daqui, na orelha, e vou trazer aqui para trás, para cima. Depois que eu trouxe para cima, eu trago mais uma vez. Eu vou certificando de que o molde está todo certinho. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Várias camadinhas. Então, quando você cortar aqui, e aqui é a parte da extremidade que vai ficar o comprimento, é aqui que vai ser o godet guarda-chuva. Você só vem aqui, dobrou tudo isso, corta. E aqui, o que eu vou fazer? Para ficar mais fácil, não ficar escapando, porque o setinho escapa muito. Vou colocar um alfinete aqui na bordinha, só para segurar. Aqui só não ajuda o branco, fica mais fácil. Então, dessa ponta para baixo, eu tenho que marcar 11,6. Porque dentro daquele cálculo, se for outro tamanho de cintura, vocês fazem aí do jeito que eu expliquei. Então, eu vou marcar aqui 11,6. 5,6 é aqui. Eu marco com 11. E aqui também, da ponta mais alta, eu vou marcar 11,6. Aí eu venho aqui. Quando você começar com um tipo de medidor, tipo o régua, fita métrica, começa e termina com ela. 11,6. No ponto mais alto, 11,6. Isso aqui sai rapidinho. Então, você vem aqui e liga os pontos. A partir daqui, você só vai deixar 1 centímetro de margem de costura. Então, você já risca para cima. Pronto. Daqui para baixo, eu quero ter 33 centímetros. Então, eu vou... Olha como ficou. Da minha cintura para baixo, eu vou riscar 33 centímetros e colocar mais 1 centímetro e meio de margem de costura. Então, vai ficar 34,5. 34,5. Da parte de baixo, não da margem de costura. 34,5. E vai indo. 34,5. E daqui aqui, 34,5. Aqui, marca mais as outras partes. Venha na parte de cima. Certo é cortar na mesa mesmo. E aqui? Agora que já efetou o corte, você solta o alfinete. Só acha aqui, onde é o meio, dobra aqui, ó. Pronto. Aí, o que você vai fazer? Essas duas partes aqui, ó. São as laterais, tá? E esse aqui é o meio. Onde tá a dobra mesmo. Então, eu só vou marcar aqui com pique. Pode ser até com a... Ou você marca com... Melhor marcar com pique. A pontinha aqui, ó. E ela ficou desse jeito. Marca as laterais também, mas aí você marca com um lápis só pra saber onde que é a lateral. Mais uma marcação aqui. E outra aqui. Pronto. Agora você já sabe onde. Eu vou abrir pra vocês verem como fica o bodê. Prontinho. Aqui eu já sei que é o centro frente, centro costa. E aqui são as laterais. Na hora que vestir, vai ficar assim, ó. Muito bonitinho. Então, nós já temos aqui a saia. Temos a parte da frente da blusa. Temos as manguinhas. E temos... E temos a parte das costas. Separado aqui, ó. Então, vai ficar assim. Quando eu for montar. Costas com transparência. As mangas. E a saia. A saia vai ser ao contrário aqui. A organza eu vou cortar do mesmo jeito que eu cortei a saia. Só que um pouquinho mais curta, até a metade. Ou igual, só pra depois fazer esse movimento aqui, ó. Acho que vai ser melhor a metade. E é isso. O corte da nossa saia da Bela. Agora, gente, o próximo vídeo vai ser sobre como costurar esse vestidinho. Espero que vocês gostem. Deixem os seus likes no vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.